Todo mundo tem um marco na sua vida. Eu tive um marco na mídia. Um marco de convergência e um marco de mudança. Esse marco tem um nome. Marco Bebe. Eu não quero muito desiludido na mídia. Até que o dia que Marco me chamou e fez eu desistir da minha ideia de abrir uma pastelaria e sair vendendo um pastelzinho de queijo e carne aí pela rua. Virei um mídia online e minha vida mudou graças a Marco Bebe. O marco além de ser o maior mídia do mercado é um galã de cinema. Por isso eu dedico o Oscar de galã da mídia online para Marco Bebe, o Brad Pitt da internet brasileira. Como disse poeta, o saco do chefe é o qual remonta o sucesso.